Bom, então vamos lá, mais um garimpo aqui, hoje de equipamentos da marca Polyvox, aqui a gente tem um tape deck CP750D e um TP401 clássico dos anos 70 e 80 dessa marca, Polyvox. O que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje que eu vou comentar um pouco sobre a qualidade dos equipamentos que a gente está encontrando hoje no mercado para adquirir, o que as pessoas acham e como elas acham que os equipamentos delas valem um certo valor e o que elas acabam fazendo, detalhes que acabam prejudicando o equipamento. E também nesse vídeo a gente vai testar aqui os equipamentos e vocês vão ver tudo o que eu vou fazer neles aqui para melhorar ao máximo, tentar deixar eles aqui em um nível com uma aparência, com um funcionamento adequado para alguém que possa se interessar por eles, beleza? Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Bom, então antes de iniciar, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, compra de equipamento, melhorando os equipamentos, opinião sincera, conhecendo, comparativos, curiosidades, histórias sobre essa geração, tá? Aqui ó, né? Só para dar uma olhadinha aqui ó, um Tia aqui, né? Tape deck da Tia aqui, que o pessoal sempre me pergunta sobre esse tape deck, aí eu peguei para mexer nele, mas agora já surgiu algumas outras coisas para a gente mexer. Então é isso, tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui. E vou pedir para o pessoal não esquecer de dar o like para ajudar. Então vamos lá, vamos primeiro olhar aqui, né? Primeiro detalhe aqui, a gente já percebe que tem alguns problemas. Qual o problema? Falta um botão, né? Então aqui, isso aqui é fácil de perder, botão original, vai ser complicado, eu acho que eu tenho um botãozinho desse aqui para pôr, né? Então a gente já vai resolver, isso aqui a gente consegue resolver, tá? O que mais? O painel dele tem algumas pegadinhas aqui, né? E aí uma coisa que eu preciso falar, né? O que acontece? As pessoas acabam com esses equipamentos, achando que os equipamentos dela, nossa, mas tá bonito, tá impecável, cara? Eu já peguei equipamento que não tinha nada, nada, nenhuma marca, nada. Então quando a pessoa vem e fala assim, não, mas o meu equipamento tá bom, tá bonito, puxa vida, né? É difícil porque o que ela conhece é esse equipamento. E para quem já pegou equipamento, putz, sem nenhum mínimo detalhe, é complicado ficar escutando isso, né? Mas infelizmente é o que tá acontecendo, né? Como eu disse no início, eu ia falar um pouco sobre o que tá acontecendo. Que as pessoas vão lá, olham o equipamento desse daqui sem botão, sem botão, tudo sem testar, com vidro quebrado, tudo detonado, né? Sem os bornes lá atrás. Daí eu falo assim, não, o meu equipamento vale mais do que aquilo, né? E aí, esse é uma bola de neve, na minha opinião, porque aí alguém anunciou tudo ferrado lá. Por X, a pessoa pega um equipamento desse, acha que o dele vale mais, dobro do X. Só que para você deixar um equipamento desse daqui, da mesma maneira que eu vendi um equipamento, sei lá, há 3, 4 anos atrás, você vai gastar uma grana. Então, cara, acaba inflacionando, então os equipamentos acabam pegando muito valor, tá? Então o equipamento funcionando, todo certinho, com botão no lugar e tudo mais, acaba pegando um valor um pouco maior do que era antigamente, infelizmente, tá? Então isso aí é uma bola de neve. Mas é assim mesmo, né? As pessoas não... Para quem está sempre pegando um equipamento desse, sempre olhando o equipamento desse, sabe que isso aqui não é um equipamento impecável, né? Mas a pessoa que tem um equipamento, que teve um equipamento por todo o tempo, ele acha que é impecável, né? Por mais que tenha... Olha, ó. Isso aqui é um equipamento impecável? Não é, né? Então esse aqui é um equipamento que dá até dó nisso aqui, né? Mas fazer o que? São coisas aí. Então aqui falta o botão. Você vai ver a parte de trás. Por que eu gostei desse equipamento? Porque ele já é com aqui o ponteiro cromado, que o pessoal pede, o pessoal gosta desse ponteiro cromado, né? Aqui dentro também tem esse aço escovado bonito. O estéreo é vermelho, né? Isso são características que o pessoal gosta do 401. Tá? Já o tape deck, né? Temos aqui faltando, perdeu os botões, né? Então aqui está faltando os botões e tudo mais. Versão com acabamento branco. Os VUs lá, infelizmente... Lembrando, tudo isso aqui que estou falando nesse vídeo, quando eu colocar esses equipamentos à venda, se for a venda em perfeito estado, impecável, funcionando, eu vou falar. E se eu for vender eles precisando de alguma manutenção, fazer alguma coisa, você está vendo lá. Estou falando os detalhes do equipamento. Estou descrevendo para você aqui os detalhes dos equipamentos. Olha lá o vermelhinho do VU, né? Já não tem mais, tá? Então está desbotado. Mas apesar de que aqui está bem melhor, normalmente você pega isso aqui tudo apagado. O anel aqui do Power está aqui no lugar. É uma coisa que normalmente você encontra sem isso aqui, faltando. Os botões aqui, faltam os dois botões aqui. Por que eu adquiri esse equipamento? Porque eu tenho. Eu tenho esses botões para pôr aqui, então vai ser mais fácil, né? Tem aqui os acabamentos também, que normalmente você encontra faltantes aí. O que mais? E aqui é uma curiosidade, né? Eu não sei por que ele desmontou o painel. E aí eu não sei. Vai ser uma surpresa na hora de tirar esse painel daí, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele estava assim, com essa peça aqui. Eu já perguntei para ele assim, por que você pôs ao contrário, né? A peça de alumínio é por dentro. O acrílico fica por fora. Daí, ah, não sei por que eu pus. Beleza. Eu fui lá tentar abrir aqui o compartimento de fita para tentar ver o cabeçote. Não abre. Por que não abre? Porque ele primeiro pôs o acrílico, pôs essa peça e depois pôs o painel. E como você sabe, esse acrílico fica com o acabamento por fora aqui. Então, você não vai conseguir abrir nunca mais essa tampa aqui. Porque o acabamento, o acrílico está travando a tampa lá. Então, para a gente poder ver o que está acontecendo, eu vou ter que tirar o painel. Então, são coisas, né? Que antigamente você não pegava equipamento assim. Antigamente você pegava esse equipamento aqui, tudo certinho lá. Bem bonito, sem muita, sem ninguém fuçar. Sem a pessoa derrubar no chão, né? Essas coisas. Hoje já não. Hoje já, infelizmente, está parecendo equipamento assim. E o pior, na minha opinião. As pessoas estão valorizando esse tipo de equipamento. E aqueles bem impecáveis, é óbvio que vai valorizar muito mais, né? São coisas que vão acontecendo. Bom, então chega. A gente já viu aqui. Eu vou ter que tirar o painel desse equipamento para pôr aí uma fita, ver o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos testar eles agora. Vamos ver o que está acontecendo no funcionamento. E o que eu vou melhorar no aspecto deles aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Rapidinho, né? Mostrando aqui a traseira do túnel. O pessoal fala que eu me enrolo muito e repito muitas coisas. Então, vamos lá. Tem o P401, tem o selo aqui, tem aqui. Isso aqui, vou deixar, né? Manter, mas o ideal é tirar, porque está feio já. Aqui também, está meio desgasta. Mas olha aqui, ó. Tem todos os botõezinhos aqui, perfeitos. Beleza. Selinho aqui da Polivox. E o cabo de força já foi emendado, né? Então, vamos ter que colocar um cabo de força novo aí. A tampa aqui, eu fico na dúvida. Eu não gosto. Sinceramente, ó. Tem aqui as travinhas. Travinha de alça, né? Do buraco onde vai a alça. O painel está meio áspero aqui, mas tem os parafusos originais. Vamos lá. Parafusos. Trava. Está legal. A tampa está boa. A tampa está boa. Eu acho que se limpar, por mais que ele tenha algumas pegadinhas aqui e aqui, ó. Eu acho que se limpar vai ficar bom. Não merece uma pintura, tá? Eu não vou tirar uma pintura original só por causa de meia dúzia de risco, não. Certo? Então, vamos lá. O acrílico aqui na verdade é um vidro. Não, esse ainda é acrílico. Esse ainda é acrílico. O pessoal troca por vidro isso aqui quando quebra, quando acontece alguma coisa, né? A serigrafia está boa. Tem, como eu disse, tem algumas pegadinhas. Tem sim. Não é um painel impecável. Não, não. O botão aqui já é de segunda, já está duro. Então, aqui a gente vai ter que poder fazer a lubrificação do eixo, fazer a lubrificação das roldanas e tudo aqui. Está duro e é o botão já de segunda geração. Estreado, né? Aqui liso, ó. Está vendo? Parece do CM5000. Eu não tenho outro botão. Vai ficar esse aqui mesmo, né? E aqui os botões. Aqui falta um. Eu acho que eu tenho. Vou procurar, tá? Na verdade, se não tiver, eu vou tirar de um dos meus PM5000 aí. Vou pôr aqui para vender ele. E depois eu consigo um aí para pôr no PM5000 que eu já tenho mais judiadão aqui. Vou usar ele como cobaia. Vamos botar na tomada. Então, está aí. Vamos lá. Liguei na tomada. Já ligou. Já acendeu aqui. A parte de cima das lâmpadas já não acende, né? Vamos ver se alguma aqui acende pelo menos. Opa! De filtro acende. Aqui o AM acende, o FM não. Aqui o lock de trava aqui não acende. Bom, aqui tem que trocar tudo, né? Não adianta. Isso aqui você sabe como é que é. Já mostrei, já fiz vídeo sobre isso. Queima uma lâmpada. Aqui você tem que trocar tudo. Se começa a mexer, elas vão quebrando todas as perninhas dessas lâmpadas. Já mostrei como é que troca. Beleza? Então, vamos lá. Vamos... Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa! Acendeu o estéreo. Beleza. Isso quer dizer que está pegando, né? Então, um equipamento desse, né? É uma dica aqui já no meio do vídeo para quem assiste, né? É... Vamos lá. Então, uma pessoa que tinha isso aqui não sabia de nada. Sabe? Mal sabia clicar lá. Eu tirei um equipamento da função lá e ele não sabia colocar de novo na função. Então... Ah, mas está funcionando. Só não está acendendo lâmpada. Cara, não dá nem para testar. Como que eu faço para testar, ver se está funcionando ou não? É aqui, ó. Acendeu a luz do estéreo? Está pegando. Subiu o ponteiro? Está pegando. Daí, pô. Então, e o AM? O AM é a mesma coisa. Venho aqui. Baixo aqui na seleção. Aqui, ó. Está zero, certo? Vou mexer aqui no AM. Opa! Subiu? Está pegando. Então, nem coloquei áudio. Então, não escutei. Eu simplesmente fui lá e dei uma mexidinha. Vi que o ponteiro subiu. Beleza. O AM está funcionando. Aí, eu bato aqui, né? Repetindo. Vou repetir dessa vez para vocês aí. O estéreo, beleza. Está pegando. Não precisa nem ligar para testar. Mas agora, a gente vai ligar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que está o meu áudio. Olha aí, ó. Olha lá. Agora, o problema é estar... Olha lá. Um lado só. Opa! Cabo. Beleza. Cabo. Agora, dica importante. No 401, não tem problema. Um canal está funcionando. Normalmente, funciona os dois canais. Agora, se você compra um TP 5000, o ideal é olhar o áudio. Porque quando dá problema no áudio, é a plaquinha Dolby. E daí, pode ser que um canal funcione e o outro não. E aí, é bucha, tá? Você tem que comprar uma integradinha que vai lá. Vamos lá. Beleza. Está aos dois lados. Vamos... Deixa eu tirar daqui. A gente vai dar uma fuçada aqui, ó. MUTIN. FM MUTIN. Funciona. Beleza. Vamos ver. Pega o... Opa! Pegou. Tem uma diferencinha de áudio aqui no MUTIN, mas é isso aí. Então, beleza. Você está pegando assim. Nem antena puz. Então, você está pegando assim. Já está bom, né? Vai ter que dar uma regulada. regular o MUTIN aqui no MUTIN. Melhorar aqui o dial, como eu falei. Trocar as lâmpadas. E vamos ver o AM. Vamos lá. AM. Vou soltar aqui. Vamos lá. E o AM não quer pegar. Ei! Não sai áudio. Ah, está com o MUTIN aqui. Não. Lá. Só porque eu falei que dava para testar assim, a AM está morta. Não, mas ele está pegando. Você está vendo? Está pegando, mas não tem... Opa! Não. Tem a gente que essas pessoas vão formar uma decisão hoje. Assim, né? Provavelmente o AM é mono e aí o meu cabo está com problema, mas pegou sim. Temos um trato. Opa! É isso aí. Problema no RCA, mas isso é no meu RCA aqui. Então, beleza. O TP-401 basicamente está bom. Quer dizer, tudo que precisa ser feito nele aqui, a gente pode fazer aqui mesmo. Não vai precisar de técnica, não vai precisar de nada. Regulagem, limpeza aqui, destravar, trocar a lâmpada. E é isso aí. Pronto, vai dar... Opa! Já voltou a lâmpada aí, mas mesmo assim tem que trocar porque ela fica frouxa, né? E aí ela dá mau contato. Então, o ideal é já pôr lâmpada nova em tudo aqui. Vamos para o deck que eu vou ter que tirar a frente. Bom, então aqui... Deixa eu baixar aqui. Portanto, o deck está completo, né? Todos os botões, menos esses aqui, né? Tem aqui a tampa, tem aqui os botões da tampa. O único medo que eu tenho aqui é que esse acrílico não seja o original. Que seja um acrílico cortado aqui, sem aqueles acabamentos do acrílico bacana como é, né? Vai estar meio escuro aqui, mas é mais ou menos isso aqui, né? Então, perceba, né? Ele fica para fora, certo? Se você montar isso aqui antes, quando você pôr o painel, claro que o acrílico vai ficar lá dentro travado. Por isso que não abre, tá? E aqui já vamos fazer o seguinte, ó. Plaquinha pendrive já vai servir como doador aqui para os nossos botões. Pronto, resolvido o problema do deck. Estou brincando, né? Vou pôr aqui, vamos ver como é que ele vai estar, tá? Mas eu tenho outros botões sim. A plaquinha pendrive não vai perder os seus botõezinhos originais, não. É... A única coisa aqui, ó. São os acabamentos, né? Deixa eu ver se tem algum meu faltando aqui. Não, só o da plaquinha pendrive, ó. Como eu disse, esses acabamentos aqui o pessoal costuma perder, ó. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Deixa eu ver no de cima. De cima eu não tenho que ver aí, mas acho que tem, né? Ah não, de cima é 850. Bom, então é isso aí. Vamos lá. Ah... Vou tirar a frente para poder ligar ele. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? Ele montou primeiro essa parte e depois foi depois do painel. Aí não dá. Vou tirar. Então eu tirei aqui a tampa, ó. Só para vocês terem uma ideia. Os lacrezinhos aqui, né? As tampinhas do parafuso da alça estão aqui. Tem um selo aqui. Mas olha só. Esse aqui já está mais feião aqui, né? Esse aqui já merecia já uma pintura. Óbvio, vai depender do que tiver aqui. O do BO que tiver aí dentro. Do que vai precisar ser feito. E se também, esse se amassado não vai desvalorizar muito o equipamento. Para quem vai usar a alça, não tem problema. Mas para quem vai usar sem alça, fica se amassadão aí. E aí se eu tiver um painel mais bonito, óbvio, eu vou por aí. Mas eu acho que eu não tenho o painel mais bonito. Principalmente nessa parte aqui, ó, né? Que desgasta bastante. Mas a tampa, sim, merecia uma pintura. Mas aí vai depender do contexto completo da situação aí, beleza? Ah, daí olha aqui, né? Parafuso do original, ó. Dá para ver que é um instrumento assim que teve uma vida, um cuidado. Até tem uma roelinha daquelas de plástico que ainda tem aqui em um deles, né? Então, mas hoje em dia você pega isso aqui com, meu Deus, parafuso de madeira, né? Então, complicado. Vamos lá, vamos tirar esse painel logo. Bom, eu ia mostrar tirando o painel aqui, para vocês entenderem o que aconteceu. Mas já saiu meio que assim, ó. Então, o que acontece, ó? Acrílico original, ó. Está aqui, ó. Tá? O acrílico original e em um bom estado até, ó. Bem bonito até. Você entendeu o que ele fez? Né? O que tinha que fuçar aqui, na minha opinião? Ah, estou mexendo no deck, pôs a tampinha. Ao contrário ainda, com o ferro para cima, que é o contrário, né? O ferro é para baixo. Na verdade, ele é assim, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, é assim. Ó, está bonito aí, ó. Está bonito. Então, a verdade é assim. Você põe aqui, mas você não pode pôr antes. Porque se você pôr aqui, o que vai acontecer? Você pôr o painel. Aquilo que vai ficar por trás e vai travar. Por isso que eu não consegui nem abrir lá. Ó, aqui está feio mesmo. Infelizmente, levou uma pancadinha forte aí. Infelizmente, está assim hoje em dia, né? Como eu já disse aí. Todas as chaves aqui, as teclas estão aqui no lugar. Agora que eu vou abrir. Então, eu vou abrir junto aqui com vocês. Ah, antes, né? Você vê, a tampa estava com todos os parafusinhos perfeitos, normal. Mas aonde fuçaram, aqui, ó. Esses dois parafusos. A parte de cima do painel aqui, ó. Né? A parte de cima do painel, tá? Ele vai dois parafusos. E já diz aqui, ó. A própria painel, eu já estou dizendo para você, ó. Qual é o parafuso que vai. Está vendo que tem um rebaixo aí? Para justamente encaixar o parafusinho aqui, ó. Certo? E aí, dois estão aqui. Beleza. São um aqui, outro aqui. Certo? E esses aqui são os de baixo. Só que ele não pôs nenhum em cima e colocou os três embaixo. Quer dizer o quê? Dois em cima, a gente salva. Agora vai precisar de mais dois para pôr embaixo, que é desse modelo aqui. Ainda bem que desse modelo é mais fácil de achar. Então, a gente vai gabaritar, digamos assim, né? Completar aqui os parafusos do painel dele. Bom, a única dó mesmo que eu estou tendo é isso aqui mesmo. Isso aqui, complicado, né? Para quem vai usar com alça, esconde isso aqui. Mas para quem não, como eu já disse, repetindo, né? Sendo prolíxio, como alguém já falou aí para mim. Vamos lá. Parece que eu tenho que repetir para as pessoas entenderem. Porque a gente vê as pessoas comprando equipamento aí. Ai, ai. E depois se arrependendo de ter comprado porque não viu que estava assim, né? Não viu que estava... Ah, eu não vi que estava assim. Ah, eu não vi que estava assim. Quebrado. Ah, eu não vi que estava assim. Poxa, se o vendedor não te disse que estava assim e você não soube ver que estava assim, você acabou comprando, infelizmente, fazendo besteira, né? Bom, vamos lá. Agora sim abriu a tampa, né? Para variar, está bem sujo. Mas a gente tem o cabeçote ali, ó. Beleza. O rolopressor, nossa senhora, olha só. Isso aqui não vê fita há uns bilhões de anos, hein? Está meio desalinhado aqui o cabe... Não, está certo. Bom, vamos olhar aqui o mecanismo, né? Vamos pôr na tomada, espera aí. Vamos ver aqui, porque estou com o meu tuner lá, não quero arranhar a tampa dele, né? Então aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, não falta nada. A não ser o quê? Correia, né? Correia está aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Correia está faltando, né? E deixa eu ver se a gente encontrar ela por aqui, fica mais fácil. Por que você... Aqui um pedaço, ó. Não, aqui um pedaço. Não, aqui um pedaço dela sim, ó. Está vendo? Por que você quer encontrar a correia aí? Porque se ela explodiu aqui no lugar, então ela explodiu aí e ficou por aí. Então ninguém mexeu, né? E ainda bem que só arrebentou. Porque normalmente ela vira uma pasta e embola tudo aqui. Quanto mais se liga o motor, mais isso aqui gira, mais fica espirrando a pasta por tudo aí. Já mostrei isso aí no meu canal. Aqui tem um sinal de que alguém já mexeu, ó. Está vendo? Isso aqui na verdade tem que estar aqui para segurar o cabo, né? Então alguém já fuçou aí sim. Vamos ver o que mais tem aqui. Não tem assim muita marca de quem tenha fuçado. As lâmpadas aqui, ó, ainda são originais. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. Liguei, acendeu aqui, beleza. Dolby acendendo. Aqui tudo certo. Vamos ver. Play. Ó, o motorzão gira, ó. Só que, óbvio, não vai girar nada. Por quê? Porque a correia não está no lugar. E se ele apagar assim é porque o solenóide não está acionando o contador. Daí ele tenta desarmar, né? Como se estivesse desarmando, ó. Não está travando a tecla, né? Mas acho que ele não trava mesmo. Sem a correia. Agora não lembro, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um teste. Eu quero, vou injetar um sinal. Vamos ver se os views estão funcionando e se está entrando áudio nele aí. Espera aí agora um pouquinho. Bom, então vamos tentar jogar sinal nele. A única coisa que estou preocupado aqui é as teclas não travarem. Porque eu acho que o mecanismo teria que travar. Ah, sim. Óbvio que não está travando, né, meu amigo? Mas mesmo assim não é isso, não. Ou por causa da fita. Espera aí. Eu preciso ver se isso aqui vai travar ou não. Ah, sim. Agora travou, ó. Beleza. Na verdade eu estava preocupado que ela não estava travando. Mas antes ela não travava porque a tampa estava aberta. Ó. Está escutando um barulhinho aqui que o meu... O meu pendale estava batendo pico ali. Os viozinhos ficam tec, tec, tec. Bom, vamos lá. Então por isso que não estava travando. Agora trava, ó. Só que claro, não está girando o computador. Então o solenóide está agindo aí, né, ó. Beleza? Mas o que eu quero fazer aqui é... Hack Play, ó. Então eu vou ter que apertar com o dedo aqui. Deixa eu ver se eu vou pôr um apoio aqui. Bom, depois de tanto que me bater, né, ó. Acionando aqui. E o round não entra, ó. Está no máximo, né. Não entra aqui. Me bati um pouco aí. Mostrei um pouco. Mas o que acontece, ó. Eu estou acionando aqui, ó. Dica, né. Deixa eu ver. Eu acho que eu também estou no lugar errado aqui, ó. Vamos lá. Dica, eu errei a tecla. Então vamos lá. Vamos acionar aqui então o Hack Play. Para a gente ver se vai entrar o sinal, ok? Acertei o pause. Ó. Está travado. Por que travado? Porque eu vou ter que apoiar aqui então a câmera mesmo. Certo? Para vocês olharem aí e ver se vai jogar o sinal. Segurar aqui em cima, né. Para simular como se tivesse a fita no lugar. E vamos dar... Deixa eu ver no que é aqui. E o Hack Play. Opa, já entrou. Agora sim. Eu não sei se eu mostrei, mas eu me bati um pouco, né. Porque eu achava que não estava acionando lá a chave de gravação. Ela vem aqui e tem que puxar, né. Mas agora a gente vê que entrou o áudio sim, ó. Quer dizer, agora parou, né. Na verdade é assim. É que provavelmente acabou a minha música aqui. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho. Lá entrou. O LED aqui está acionando, ó. Vermelho, verde. Beleza. Um lado, outro lado aqui. Está com algum mau contato aqui, ó. Mas ele está entrando sim. Isso que é importante. E os VUs estão atuando, né. Coisa importante também. Mas ele está com mau contato aqui na chave de gravação. Ou aqui, às vezes, pode ser também. Mas está aí. O importante é o seguinte, tá. A chave de gravação está atuando. Quer dizer, ele está injetando sinal nele. Aí agora tudo vai depender daqui, né. Porque agora a gente tem que fazer isso aqui funcionar. Girar. Subir a cabeça. Limpar tudo aqui. Para poder injetar o sinal. Esse sinal aqui está entrando. Injetar na fita. Para saber se ele está gravando alguma coisa. Se não está. Se ele está tocando. E se ele vai para frente, para trás. E aí, só que aqui já é mais complicado. Não dá para mostrar, né. Tem que botar correndo o lugar aí. Então é isso aí. Hoje se viu aqui um pequeno garimpo, né. Como eu disse. Não sei se já falei isso aí ou não, né. Mas às vezes tem que ficar tirando leite de pedra. Vamos tentar tirar leite de pedra aqui. Porque picanha não está fácil para ninguém mais. Não está difícil. Encontrar coisas assim, bem conservadas. Como a gente encontrava há 5, 10 anos atrás. Esqueça. Não vai encontrar mais, não. Eu acho que não. Ou muita sorte. Ou tem muita gente, né. Mexendo com isso. Então, como eu sempre digo no meu canal. Às vezes tem o cara que está ali, vizinho. Que nunca viu um equipamento desse. Aí o vizinho tem um equipamento desse. Ah, vou pôr para venda. Ah, me dá aqui. Daí, vê lá. Viu que vai no monte. Quer pôr para venda mesmo. Sem nem saber se funciona, não. Então é esse que é o problema. A internet fez chamar muito a atenção para esse tipo de equipamento. E não é só com som, não, pessoal. Um pequeno desabafo aqui no final. Não é só com som, não. Mas com carro, com bicicleta. Com qualquer coisa usada. Qualquer coisa antiga. Brinquedo, né. A internet fez com que as pessoas acabassem dando muito valor, né. Percebessem que isso aqui tem algum valor. Que tem muita gente que ainda quer. Que tem muita gente que ainda paga por isso aqui. E aí acaba inflacionando o mercado. Infelizmente é assim mesmo. O único problema aqui que eu acho é o seguinte, né. Que passa pela mão, às vezes passa pela mão de alguém que não entende nada, né. Eu falei aí numa live do meu canal. Que o cara pegou o equipamento e anunciou lá. Pelo preço que vale o equipamento. E não testei porque eu não sei testar. Então por que pegou se não sabe nem testar? Por quê? Porque ele quer ganhar um dinheirinho em cima ali, né. E o problema é que ele vem lá no site amarelinho. O cara vendendo por X. Quer vender pelo mesmo X. Mesmo sem nem testar e sem nem saber se está funcionando. Complicado. É isso aí, só um pequeno desabafo. Vamos lá, chega um garimpo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E deixe no comentário tudo, sobre tudo que eu falei aqui. Sobre tudo que você viu. O que você acha? Deixa aí no comentário. É isso aí, valeu, tchau.